Danilo inverte a jogada, buscando aqui o Atero que passe do Danilo, olha o Atero bateu bonito, que golaço, golaço de Otero do Atlético! É pra aplaudir mesmo, primeiro aplausos pra virada de jogo do Danilo, um dos nomes do jogo, dois gols e uma assistência, que domínio, que chute, que espetáculo a finalização do Atero, que inversão de jogada em Danilo, que estreia! E o Atero, olha só a categoria, domínio fantástico, é bom de bola, o Atero bate na bola com facilidade, ele tem uma categoria pra bater na bola, uma qualidade, eu vou te contar, viu? Que lindo, o gol bateu com a face externa do pé direito, a bola fazendo um pouco de culpa... E aí E aí E aí E aí E aí